E hoje, passando aqui para atualizar o nosso site, um pouco mais de dois meses de grama plantada. Fazendo um pequeno vídeo aqui para atualizar, podemos ver aí que nosso gramado já está naquele modelo. Após a cobertura de substrato que jogamos, foi jogado também mais uma camada de calcário e alguns adubos simples para suplementar. E hoje eu vim aqui dar uma olhadinha nela, fazer um pequeno vídeo. Já está bem verdinho, já está com cara de campo, está com cara de campo de futebol. E agora para frente, estaremos aí um pouco mais próximo da poda, dos cortes, instalação de trave. Parte de alambrado, muro, finalizar o muro ainda, com reboco. E vou estar sempre atualizando, galera. Já se inscreva aí para acompanhar os conteúdos futuros. A grama está linda demais, viu? Tchau. Tchau. Tchau.